É o seguinte, um adolescente teve 70% do corpo queimado após a explosão de narguilho. Um vídeo mostra o desespero dele ao ser atingido pelo fogo. As imagens são das câmaras de segurança de um posto de gasolina em Cascavel, na região sudoeste do estado. O jovem de 16 anos estava acompanhado de amigos na tarde de ontem. Ele estaria acendendo o narguilho com alto quando tudo aconteceu. Após entrar em chamas, o jovem chegou a correr cerca de 20 metros até chegar aí, gente, perto de uma bomba de combustível, onde ele foi socorrido. Os amigos utilizaram um extintor para apagar as chamas. O jovem foi levado pelo Ciate em estado grave ao Hospital Universitário de Cascavel. Nesse caso aí, os bombeiros aconselham a abafar o fogo e não utilizar o extintor. Olha aí o desespero, dá uma olhada. Olha o desespero do cara, gente, pelo amor de Deus. Olha, em chamas, dá uma olhada. Correndo risco de morrer. E num posto de gasolina, num posto. Aí parece pouco, olhando ali na imagem, mas a quantia que ele se queimou no rosto. Um absurdo, uma loucura. Olha a explosão que deu ali, ó, dá uma olhada. E há pouco tempo atrás, uma jovem morreu em Foz do Iguaçu, da mesma forma, do mesmo jeito. Vai acender o narguile e o fogo explodiu para cima do corpo e acabou morrendo. É complicado. Mexeu com fogo. Água e fogo, meu pai já dizia. É difícil, é complicado. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Água não tem galho. Vai morrer afogado, pai bola. Quanta gente morre afogado. Agora com fogo também não dá para brincar. Situação como essa é bem complicada, bem difícil. Mas foi socorrido e agora está internado. O estado é grave, é complicado aí a situação desse jovem que corre o risco de ficar sem a visão, sem visão, depois, se ele conseguir se recuperar e sair dessa. Vem para cá daqui a pouco. Ô, Bruno, está comigo aí ou não? Pois não, Val. Ô, Bruno, fala rapidinho para mim essa situação de pinhais. Por que pinhais? Os caras gostam de levar para dentro da delegacia coisas absurdas, né, Bruno? É, lá o delegado não está... Linguiça, milhopã. E agora? Café. Tudo para tentar colocar droga e celular lá para dentro, né? É, o doutor Fábio Amaro não está tendo problema de gastar combustível, de tirar o pessoal da equipe dele de plantão, não, viu, Val? Duas mulheres foram presas. A Jéssica Ramos Batista e a Diene de Brito, viu, Val? Elas foram levar dois aparelhos celulares. E aí tiveram essa ideia, essa brilhante ideia, de esconder em potes de margarina em um pacote de balas Sete Belo. Detalhe, viu, Val? A polícia já verificou, claro, no dia de visita. Esses celulares estariam sendo levados para o Leandro Henrique Fonseca e também para o Jair da Silva Júnior. Pessoas que foram presas no ano passado por formação de quadrilha, porte legal de arma de fogo e também por tráfico de drogas, até mesmo por homicídios. Detalhe, o grau de parentesco, elas são esposas, a Jéssica e a Diene, de Leandro e também de Jair. Trabalho lá do delegado Fábio Amaro, que atuou, então, essas jovens em flagrante. Elas não ficam presas, Val. Pois é, mas olha, o cara deve ter pedido para ela. Traz um celular, dá um jeito, se vira. A fraca de ideia? Olha lá, hein? Tentou passar o chapéu em quem? No doutor Fábio Amaro. Mas é impressionante que acontece esse tipo de coisa ali em Pinhais, viu? Parece que o povo acha que o doutor Fábio está meio lento, que ele não dá bola. Não! Vai lá e a casa cai e a besta coloca dentro do potinho de margarina. No momento, já descobrido, estava tentando levar o celular. Agora, vamos para a cadeia também. Pior, não vou ficar junto com ele. Nem contato vai ter com o marido. Nem no dia de visita vai poder ir lá visitar o tráfico. Cada um numa cadeia e tal. Tudo tranquilo, tudo resolvido. O Fábio Amaro, delegado de polícia, falou com a gente. Libera aí. Elas acabaram sendo presas em flagrante, assinaram um termo circunstanciado, que o crime prevê uma pena de três meses a um ano de reclusão e responderão, então, o procedimento em liberdade. Veja bem que esse tipo de atuação é frequente em Pinhais e é pedagógica também para que os familiares, enfim, as pessoas que têm relacionamentos com os detentos tenham conhecimento que a vistoria aqui é realizada de forma séria, criteriosa e quem tentar ingressar com qualquer tipo de objeto inidôneo na carceragem terá o mesmo destino da Jéssica e da Diane. Meio milhão de reais em cocaína pura. A droga foi encontrada em uma casa em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no bairro Ferraria. Júlio César de Jesus, de 47 anos, é o dono da casa e foi preso. Ele afirma que ganharia mil reais para abrigar uma bolsa, porém, não sabia o que tinha dentro. Júlio César continua preso na delegacia de furtos e roubos no bairro Jardim Botânico. Por mais que ele afirme que não tem nada a ver com a história, vai ser indiciado. O delegado faz um alerta à população. Se você, de repente, está guardando alguma coisa escondida por alguém ou alguma coisa que você não sabe para ganhar, sei lá, 500 reais, 100 reais, vai sair muito caro. Como vai sair caro para essa pessoa agora, que vai responder por um crime grave, vai ficar muito tempo na cadeia, então que sirva de alerta. Se ele ficar na cadeia, ele vai ficar vivo. Se ele entregar de quem é a droga, talvez não seja dele, não. Talvez ele não tenha steep, naipe para ser o dono do negócio. Talvez tenha alguém graúdo por trás, mas se ele entregar, ele morre. Ou dentro da cadeia, ou no dia que sair dali.